É, hoje, com esses encontros do Cláudio, do Tura, e outros nomes rolaram, do Guará, que era daquia da piedade, né, o seu Dorinho, o seu Dorinho é uma figuraça do balão, é tradição aqui da área, né, ele só não deu muita sorte lá em Quintino, porque ele foi confundido lá com, pelos donos do morro lá, e acertaram a perna dele, mas parece que depois viram que não era nada disso, e até parece que socorreram ele, tá tudo bem. Eu falei hoje nos balões do Cláudio, que iam girando, era uma tangerina, colorido e espiral, e ele botou a letra para que quando ele subisse, ele girasse, então eles giravam para a direita, outros para a esquerda. Ficava um espetáculo muito bom, porque subiam juntos, eram vários, subiram ao mesmo tempo. E isso também foi usado na armação, né, que botaram a letra na antena, né, a armação que era, de um lado, o emblema da manchete, e do outro era o portão estilizado. Muito boa essa armação da Turma do Mér. Aliás, a Turma do Mér, eu acho que é uma das mais antigas, antiga, como grupo, formada com o nome de Turma do Mér, né, muito antiga, né, é a Turma do Caxambi também. A Turma da Ouro Preto, poxa, é antiquíssima também. Agora, a gente não pode dizer, assim, que foi a primeira a se formar, né? Saiu o tempo, alguém ainda vai chegar e afirmar, não é chegar e dizer, só tem que afirmar com provas quem foi a primeira turma. Ô, Paulista, tu me botou numa encruzilhada, mas tamo aí, tamo aí. É nas encruzilhadas que a gente se vira pra procurar a saída direta. É aquele negócio, é isso que eu me bato. É a temporada de balão, vou encher o saco de todo mundo. Aquele balão, por exemplo, da festa junina, que arreou na rua, lá de movimento, não deu problema nenhum, porque foi na época junina, se é em outra época, fora da temporada, que naquela época se respeitava a temporada. Até a boca de ouro tinha um período pro lançamento do balão. era do fim de maio até mais ou menos outubro. Eu não lembro qual é a data, mas não sei que era em outubro que terminava. Então, é a temporada de balão. Fazia-se três balões, quem queria concorrer. fazia três balões, três armações de qualidade pra concorrer. Mas era temporada. Então, muita coisa era relevada por causa da temporada, porque tava dentro da temporada. E não era um gigantesco. Era um balão normal. Normal, que eu digo, é até oito, dez folhas. Eram os balões. Pô, um balão desse, pô, leva muita coisa. Aquele que me falaram. Uma vez me... Isso agora eu lembrei. Uma vez me telefonaram. Poxa, Zéquinha, vai subir um balão... um balãozão lá da fazendinha. É um monstro. e vai levar... Aí falaram lá o peso exagerado de fogos. E qual é o tamanho... Aí eu ainda perguntei pro cara, qual é o tamanho do balão? Ah, é tanto assim, assim, assim. Quem fez o balão? A turma da luneta. Quem tá lá? Bocão? Então, pode ficar tranquilo que... O balão pode não subir, não aguentar levar, mas ele aguenta. Porque ele sabe levar um balão na mesa. Muito melhor do que eu. Tá? Bocão é... ferno, tá, pô. E o balão subiu, levou aquele peso todo e soltou. Deu show no alto. Foi um fogueteiro. Eu sou contra o balão tão grande. Mas... que ele deu show, deu. E eu fiquei... Eu... E o Fernando Espanhol. Há quanto tempo foi uma vez o Fernando Espanhol. Que era da Zodíaco. Na minha laje, lá em cima, esperando pro balão. As saídas. Eu sabia de tudo como é que eram as cangalhas. Eu queria ver a grande saída que ia fazer aquela coroa maravilhosa. E deu tempo até pro Fernando Espanhol comprar pizza. As meninas todas que estavam na minha casa. Ele dividiu pizza com todo mundo. Nunca mais vê o Fernandinho. Rapaz, gente. Olha, um cara sensacional. Levou balão pra Espanha na Copa do Mundo. Soltou balão lá da arquibancada. acho que tem até filmagem do balão dele lá. É um cara de fino trato e um bom amigo. Podem crer. O Fernando é amigo. Muito bom ele. E gosta muito de balão. é um cara sensacional. Mas outro também, rapaz, que eu nunca mais vi é o Jorge Negão com aquela Kombi maravilhosa. Ele uma vez, rapaz, me deu um pau desgraçado, rapaz, com aquele limão. eu fui soltar um balão e botei em frente sem querer, não foi proposital. Estava em frente à barraca dele e ele ficou doido. Zéquinha, eu te amo. Tu viu botar a tua armação em frente à minha barraca? E aí, o que aconteceu? Ele me fornecia aquela batida de limão que ele sabia. de limão, não, de amendoim, que ele sabia que eu gostava daquilo pra caramba. Ele me mandava litro. Eu digo, pera aí, compadre, mas mesmo assim eu fui bebendo. Tu não rejeita nunca aqueles copinhos, né? Eu soltei o balão, ainda amassariquei o balão da arte real. Tudo podendo amendoim, compadre. eu lembro que quando eu peguei o maçarico da arte real eu falei pro Alcibejo, Alcibejo, eu vou pra dentro do balão, eu não quero ouvir grito aqui de fora. Eu sei o que eu tô fazendo lá dentro. Pede a galera aí pra não ficar gritando, tá? Ah, tudo bem. Cara, o maçarico e o balão todinho não ouviu um grito. Eu vi onde já tava lanternado, virava o maçarico pra ali, ia dando chance de lanternar o balão toda a volta. Quando ele ficou todo clarinho em volta que eu de dentro via, levantei ele, mostrei como é que se maçarica o balão. Ele daí queria que o maçaricasse mais, eu digo, ô, 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 chega, compadre. Ficar comendo gás carbônico aí, não. Me empolguei hoje, já é tarde, olha lá, dez minutos, tem muito tempo pro vídeo.